salve salve pessoal tudo bem com todos bom estamos aqui mais um episódio do depois do jogo dessa vez é iniciando aqui o oitavo episódio e tenho a honra e privilégio de receber dois grandes amigos meus é o que já tinha um tempo que eu aguardava ansiosamente aqui pela presença deles se dessa vez deu certo é queria apresentar vocês aqui o janta jesus e o bruno ferreira bruno jonatas prazer tá com vocês aqui obrigado por terem aceito o convite dessa vez deu certo né de vocês estarem aqui e é um prazer receber vocês aqui agradeço demais pela presença fazer tudo nosso né é uma grande grande amigos na verdade né tinha um tempo que ele tava combinando de vir aqui só que teve alguns contratempos não deu mas agora tô aqui tá muito feliz e vamos que vamos coisa linda bruno prazer é nosso que eu já tô acompanhando já os sete episódios anteriores aí é um prazer tá aqui falar com você que esse prazer é todo meu cara e eu acho que para iniciar esse nosso bate-papo aqui que tenho certeza que vai fluir muito né vocês eu até fiz questão é nosso primeiro episódio que nós temos aqui é dois convidados ao mesmo tempo porque eu fiz questão do bruno também tá junto o bruno que que hoje é a gente também do do jonatas mas acompanha a carreira do bruno toda é do jonatas toda é desde a base do 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 cruzeiro né vocês já se conhecem enfim e o bruno acabou se tornando um grande amigo da da vida e do jonatas e tem acompanhado jonatas depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesse nesse tema né para vocês explicaram um pouquinho essa relação é profissional e de amizade também mas eu queria para iniciar é a gente podia começar o jonatas falando um pouquinho da sua infância cara como que começou como foi sua infância enfim é e também a sua relação do com futebol né quando você iniciou já começar é de fato a pensar é a ser um jogador de futebol e como foi também sua infância que eu acredito que a maioria com a maioria dos atletas né todos jogadores não tem uma infância fácil né sensação vem de de uma origem mais humilde eu queria saber como que foi sua infância a minha infância quando eu lembro da minha infância eu tenho muito orgulho né de falar dela porque como você disse não foi fácil mas quando eu lembro vem uma alegria vem sentimentos né que eu eu volto né eu volto lá atrás então isso aí fico muito feliz e minha infância foi foi muito difícil né foi muito difícil que sair de um periferia né de um lugar que praticamente todos praticamente todos querem jogar futebol ali na normalmente na rua você é de BH mesmo só de BH de BH mas eu fui morar em Betim né uma cidadezinha a sua infância foi em Betim mas eu costumo dizer praticamente eu não tive muita infância né a minha infância foi o que de parte dos cinco anos até os até os nove porque depois dos nove eu fui para o cruzeiro né ficar no lojamento você tá desde os dois anos você começou só você já começa a base no coelho e antes ali quando eu tinha seis sete anos eu não tava com nove anos já desculpa te cortar com nove anos já alojava já como sim sim com dez anos eu já fui já fui morar no lojamento hoje não é assim mais né Bruno não já não pode a partir dos 14 anos mas naquela época lá a gente chegou no cruzeiro com 10 um caramba aqui você também tá desde essa a gente foi o primeiro 89 né do Cruzeiro Uau categoria 89 a gente chegou tava montando o time e eu cheguei até primeiro que em João do povo João da chegou ou já era de uma família mais né morava em Betim era mais difícil para ele se loucou ao ver ele acabou alojado lá eu e voltava para casa Ah entendi entendi cara mas para você já alojar com 9 anos de idade é realmente você não teve infância né cara como que foi para você já encarar tantas responsabilidades então jovem tão né uma criança né na verdade na verdade ali quando você vai né quando você vai se sente um igual 178 anos tava jogando na rua né na verdade tá jogando na rua e aconteceu muito rápido foi muito rápido já foi no cruzeiro né fazer um teste já passei e já fiquei então ali a gente substitui substitui né a responsabilidade por diversão na verdade porque a gente com 10 anos a gente não pensa muito né a verdade tem hoje ali quando a gente a criança praticamente a gente vai ali tudo para gente é uma novidade né tudo para gente é novo na verdade tudo para gente é novo diversão aí quando vem a bola ainda melhor então ali foi foi indo foi fluindo ali foi só diversão foi só alegria mas no começo foi foi muito difícil né até chegar ali até chegar ali na verdade esse esse espaço né esse espaço ali dos 6 6 7 anos até os 10 foi difícil porque eu praticamente não tinha apoio de quase ninguém né de familiares de familiares tudo só minha mãe mesmo né minha mãe mesmo que que me me deu todo esse apoio mesmo sem entender né muito de futebol ao que sempre me dava o apoio necessário sempre ficava junto né e meu irmão também que é como um pai para mim me ajudava muito minha mãe né na época que a eu ia jogar em algum lugar ele participava né minha mãe e tem aquelas histórias né que ai mãe poxa levantava a bola da cama eu vou ali joga bola me dá um real aí para comprar pão aí era levantar vai toma vai às vezes fazer até o café para mim né quase sempre então eu tenho agradecer muito a minha mãe ali essa etapa né não só essa etapa mas quando eu cheguei no cruzeiro também me apoiou muito então essa etapa pra mim foi muito importante ali na cara eu imagino né E aí cara e eu imagino os desafios que vocês tiveram né cara com 9 anos de idade chegar num clube numa base de um clube eu fui fazer minha base com 17 anos cheguei no Guarani né de Campinas e eu óbvio né tentei é me ingressar em alguma base antes não tive êxito né acabei não tendo sendo aprovado mas 9 anos eu ainda não tinha ouvido na história de nenhum atleta começar com tão 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 jovem na na base de um clube porque as histórias que eu que eu conheço são atletas sendo monitorados por clubes né inclusive tenho tenho vários amigos que na na base foram monitorados dos 10 até os 14 anos e foram alojar só com 14 15 anos né agora alojar com 9 é a primeira vez que eu uso cara isso aí para vocês devem ter sido baita uma baita experiência de vida porque queira ou não futebol faz a gente amadurecer muito né hoje eu eu vejo claramente assim né todos que tiveram carreira no futebol com certeza tem uma cabeça muito mais amadurecida do que qualquer outra profissão porque a gente desde jovem a gente é exposto né a responsabilidade agora com 9 anos cara não consigo nem imaginar como que era a cabeça de vocês nessa época né foi acredito que foi um desafio em tanto né cara para vocês sem dúvida e assim então dos 9 vocês vocês iniciaram ali na base e chegar a subir profissional ou não como que foi a transição aí base profissional chegar a subir no pessoal do Cruzeiro como que foi depois na sequência e eu com eu com 17 anos né com 17 anos assim né meu primeiro contato profissional e com 18 com 18 anos eu já fui já subi fio integrado né integrado no elenco é o elenco profissional ali e foi até uma história engraçada né que eu tava tipo assim quando a gente treina a gente pensa em jogar no profissional mas às vezes o jogador não sabe que é muito rápido né é algo muito rápido ali que acontece tudo eu tava treinando na toca um eu me recordo muito bem tá treinando na toca um e de repente tava fazendo lá né o treino e o treinador chegou para mim e falou você vai ter você vai para o jogo do profissional que alguém machucou se machucou tudo eu falei tá bom eu falei um tá bom meio né meio duvidoso né eu falei não tá bom beleza aí eu fiquei parado o que que tá esperando vai vai vamos agora o pessoal vai viajar agora aí eu fui troquei e fui aí foi uma experiência enorme para mim também né eu sempre treinava né contra o profissional né às vezes quando faz sim treino sub-20 contra o profissional mas você não espera né treina ali tudo e viu o pessoal dos jogadores de lá né sempre se espelha na verdade neles mas não espera que é tão rápido que possa possa ser tão rápido assim quando foi assim foi para mim uma experiência incrível também e na verdade eu até costumo dizer né que foi muito cedo né foi muito prematuro na verdade minha ir profissional porque eu precisava passar por alguma experiência né você sentia que não tava tinha que não tava pronto eu sentia que tinha algumas coisas que eu deveria melhorar tudo mas ali naquela época necessidade na verdade né e por necessidade que tinha né o que ano foi foi isso foi dois mil e oito sete dois mil e 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 sete então aquele para mim foi uma experiência incrível tudo que eu levo como aprendizado né e foi e depois acabei voltando né retornando esse primeiro jogo você lembra contra quem que foi você foi com o Flamengo eu lembro que entrei no finalzinho ali não tava entendendo muita coisa na verdade a cabeça é ele Bruno não tava entendendo muita coisa mas cheguei ali poxa aí no Flamengo eu peguei primeira bola que eu peguei já viu Léo Moura na minha frente né tudo aí a bola foi foi mais para ele do que para mim aí já pegou a bola deu tapa já e eu fiz de verdade fazer uma falta de mim eu fiz uma falta muito meu primeiro eu dou um minuto Juvenil Juvenil ali tá subindo agora né Ah mas foi bom cara foi foi experiência incrível ali e olha o legal que legal o Bruno e você não acabou não subindo junto como que foi aí vocês acabaram não dando continuidade como em que momento você chegou a subir ou não como que foi né certo junto eu já morava com os Estados Unidos né Ah entendi eu dei no Cruzeiro até os 14 15 anos Ah entendi e depois eu fui jogar futsal na escola lá em BH e de lá foi dos Estados Unidos fazer um tercâmbio e fiquei lá ganhei bolsa né E aí em faculdade lá morei lá sete anos aí então a gente perdeu esse que a do Jornal do Jornal do profissional não acompanhava muito que eu morava fora entendi então a gente se encontrava sempre umas férias e tudo mais no Cruzeiro eu fiquei dos dos de dois mil até 2004 quatro assim mais ou menos né acho que era infantil né Ah é melhor infantil e aí aí não ok tomei o que jogo vou futebol já vi faculdade mas não chegou um teve um momento ali nesse intervalo que vocês não não seguiram juntos né nem como profissional e nem trabalhar junto a gente ficou um bom tempo eu morei 17 anos fora né então a gente se encontrar eu lembrei de se encontrava sempre nas férias né Jotas voltava eu voltava também se encontrava uma duas vezes eu entendi não tem gente isso aí o Jornal das e e depois como foi essa sequência aí cara depois dessa estreia sua você chegou a dar continuidade profissional ou chegou a descer para base eu fui emprestado como que foi aí a sequência depois na cara na verdade eu desci né eu desci para base porque teve alguns jogos lá que enfim quando a gente sobe eu acho que igual eu falei né minha subida foi meio prematura porque enfim apesar que o Cruzeiro não tava vivendo um bom momento e eu ainda não tava me sentindo bem preparado né para empatar ali naquele momento então foi caso de tipo a coloca ele para jogar porque é tipo é o que tem né é o que tem na verdade então eu entrei alguns jogos também e não eu fui tão bem e para gente que é atacante né a gente vive de gol e no momento no momento lá eu errei algumas chances né e algumas chances natural né falta de experiência tudo né então aí não teve muita paciência comigo Cruzeiro a torcida também não teve um pouco muita paciência né como e e ali depois daquele momento eu voltei né voltei para base eu voltei para base ali e continue trabalhando e me afetou que eu tive trabalhando tudo e depois teve a taça São Paulo né a gente foi campeão da taça São Paulo e aí novamente aí eu lembro disso porque foi a minha única peça da São Paulo que eu tentei aí eu sou 88 né mas eu a gente na mesma geração praticamente é isso e eu lembro que querendo vocês foram campeões mesmo você se destacou né foi muito bem e aí eu voltei né voltei profissional voltei profissional eu continuei treinando e treinando tudo aí depois foi muito rápido também aí depois eu fui vendido né depois eu fui vendido para a Holanda e a foi rápido então quando você subiu para acabou até São Paulo sobre profissional já surgiu a proposta aí já surgiu a proposta já aí na época era o Maluf né na época era o Maluf Maluf chegou perto de mim falou a gente quer renovar com seu contrato mais quatro anos mas tem uma proposta para você de fora eu falei ó eu quero ir para fora porque toda toda a casa né eu também tinha jogadores de todo né jogadores que estão subindo né profissional ou então tá no profissional ali a jogar fora isso é lógico e aí eu não pensei duas vezes falei lá eu quero ir ao clube é o Aze Alkmaa tá então sua primeira experiência fora então foi com 18 anos dezenove dezoito dezenove dezoito dezenove aí eu fui e aí que foi essa primeira experiência chegar na Europa tão jovem assim não é como eu te falei antes né cara a gente chega tudo por tudo é novidade e principalmente Holanda né um país ali que poxa uma estrutura top né uma estrutura fantástica mas você chega ali é tudo diferente né sim e eu lembro bem que eu tenho história que quando eu cheguei lá na Holanda eu cheguei eu levei levei um moletom né levei o moletom e eu falei poxa vou ficar com esse moletom aqui ficar com esse moletom aqui pronto friozinho né e eu nunca tinha saído né do Brasil nunca tinha saído do Brasil e eu achei que o frio lá lá de fora era da Europa era a mesma coisa do Brasil né de São Paulo né de Belo Horizonte nessa época você já tinha empresário alguém que representava você para te negociar seus contratos essas coisas ou não tinha na época era o Mino de Marraiola né Ah você já pegou já ele já trabalhou com você já desde lá no Cruzeiro e me monitorando aí depois vai tá nome né cara é nomado é e aí eu fui ele é o mesmo empresário do Ibra né do Ibra do Poxa e o Rala infelizmente faleceu recentemente então ali foi foi onde eu comecei ali a experiência né na Europa mas ele nem para te falar vamos preparar aqui porque aqui é a maior diferença do Brasil não mas é mas essas coisas assim a gente praticamente não conversa né com o empresário tudo ó empresário vai virar e falar traz roupa de frio é você que tem que ter uma né então eu fui com moletom eu falei ah vou colocar aí cheguei lá e dei muito azar né que tava na época de frio né inverno então aí eu ia para o treino eu ia para o treino com o meu moletomzinho ali ó é frio mesmo né cara gente tá meio diferente aqui tá meio diferente cara tava nevando ou não tinha dias que nevava aí eu falei tá meio diferente isso aqui ó aí na época o diretor do clube chegou para mim falou ó você você só tem essa blusa de frio eu olhei para ele assim ó eu falei será que eu falo que tem ou não será que eu vou ficar a única ou não né tá vindo uma semana com a mesma blusa eu falei caramba eu falei é eu falei só ela eu falei só ela vai então faz o seguinte ó vou te dar um dinheiro vou te dar um dinheiro aqui você vai na loja e compra compra umas três umas três blusas e tal de frio né agasalho mas não compra isso aí não compra a casa de verdade aí na época eu lembro né eu lembro que eu fui na loja eu comprei uns três agasalhos para mim né para mim é para minha esposa que na época era casada então aí depois começou né aí depois começou adaptação depois começou tudo também comecei né me adaptar com um time também com a cidade com um grupo então eu não foi eu digo que hoje foi foi top demais rolando para mim foi um grande aprendizado foi muito ea e a sua adaptação em termos de futebol futebolístico mesmo você chegou a ter oportunidades no clube como que foi seus números lá no nessa primeira experiência a primeiro ano quando eu cheguei né eu fiquei até um pouco decepcionado né porque a gente acha que o brasil é é parecido com o europa e em que sentido se fala sentido do de como eles preparam não é um jogador a preparação do jogador o que a preparação do jogador eu cheguei eu tava aí não tava sendo convocado um direto para subir 20 né inclusive quando eu fui para a europa do mundial sub-20 porque convocar jogadores só do brasil então eu fui para lá assim foi para lá vou chegar vou vou deitar e rolar e quando eu fui para lá foi um baque foi um baque para mim assim foi um pouco diferente e quando eu cheguei eles me eles me colocaram na segunda equipe né de lá chamaram de de ong e ong a z segundo os times né e ong a z e ong a jax e onde todos os clubes têm isso então é é normal esse preparar o jogador né o jogador que vai ser o início júnior passou isso né no no castilha do real madrid enfim o próprio casimiro teve uma uma passagem também no castilha do real então jogador passa por isso né e eu não entendia no começo não entendia não entendi isso liguei até para mim o empresário tudo e quando jogador é jovem também o jogador é um pouco mimado na verdade né a gente é um pouco mimado né e tipo ah não poxa tava na seleção você vou ter que chegar e jogar aí e também junta o mínimo e junta também a vontade de querer tá ali né a vontade de jogar de se destacar então aquilo ali para mim no início foi difícil mas depois eu fui entendendo né depois eu fui entendendo com grau de de dificuldade tudo e ali os jogos cada cada jogos que eu ia fazendo aí é me adaptando mais né e aí eu ia fazer alguns jogos fazer alguns jogos no young e às vezes ia treinar no profissional então eu fui muito bem no young tudo eu acho que eu fiz uns 20 25 gol na temporada né no young a z então aí eu fui eu fui integrado no meu elenco profissional a primeira temporada toda então você viu no young não ficou nem fazendo a transição é que eu fazia transição mas só treinava só treinava nos jogos muito pouco tá aí eu fui aí no segundo ano foi aí foi onde eu fui realmente integrado no primeiro time né fui muito bem recebido lá e uma dúvida hoje ontem a saída sua prazer foi em definitivo foi emprestado pelo nome dele foi definitivo que você já foi vendido e vendido fazer legal então é eu lembro muito bem na minha meu primeiro ano também foi muito importante para mim que o time tinha acabado de ser campeão foi muito importante e meio que dificultou um pouco minha ida o primeiro time né porque o time foi campeão né tinha jogadores jogadores e terem sim sim tinha muito jogador de muita qualidade e eu lembro que o treinador também era o vangal né sim o vangal que eu trabalho com ele trabalhei trabalho assim né sim sim a minha integração tudo sempre treinava com ele aprendi muito com ele também né legal e aquele jeitão que ele tem né mas é um cara sensacional e ali foi onde que eu aprendi ali e no segundo ano eu eu usei fazer o que eu aprendi do primeiro ano para né colocar em prática no segundo então aí foi muito fácil para mim a foi muito fácil para mim a essa essa adaptação quando eu integrei o o elenco profissional mesmo e foi maravilhoso foi maravilhoso eu cheguei a jogar a cidade também eu acho que o futebol lá também o jeito dos torcedores tratar o jogador também é maravilhoso respeitoso né na verdade né coloca o jogador para cima sempre então foi ele foi ótimo que legal e nisso falando um pouquinho agora da desse tempo no do Bruno nos Estados Unidos nesse início você foi se preparando para outra coisa que não tinha nada a ver com futebol que que você foi fazer os Estados Unidos eu fui fazer um intercâmbio futebol né no terceiro ano do ensino médio e aí jogando lá cara eu vou precisar básico cruzeiro né falei alguma coisa aqui eu vou uma bolsa vou conseguir e aí o cara me viu jogar me ofereceu a bolsa eu fiquei cara aí estudei lá né formei em ciências do exercício formei lá em 2011 e eu formei e comecei a trabalhar com futebol a mesa sabe que é tanto lá os Estados Unidos tá crescendo um outro futebol né sim sim e aí trabalhava naquela época se a gente chegava a potência que poderia alcançar o a melhor se chegava porque o país é muito grande né cara e futebol qualquer esporte lá é muito tem uma estrutura eles incentivam a minha faculdade lá se você viu a estrutura que a gente tinha cada treinamento academia falta um dia que eu quero levar lá para ele ter a noção do que tamanho que é a faculdade eu imagino que eu tive na Austrália recentemente cara e a Austrália também é um país que como eles investem em esporte eu fiquei impressionado os complexos que eles têm lá tive em Melbourne uma cidade bem relativamente bem grande tem 5 milhões de habitantes e eu fiquei impressionado com a estrutura para a prática de esportes eles fazem vários complexos para todos os tipos de esportes e é impressionante cara como eles investem eu acredito que os Estados Unidos deve ser parecido com isso mesmo caminho então a gente já sabia que uma hora ou outra futebol e a e a crescer muito tanto é que é um dos esportes mais praticados hoje né o jovem já passou o beijo americano Olha só não sabia desse dado não porque não são nem clubes profissionais são clubes da cidade que tem o centro de treinamento 45 campos de futebol aí a gente trabalha com né com garoto com garotas que o futebol feminino é muito grande e e aí eu comecei lá cara se formei em 2011 fiquei na 2012 e 2013 Oi e aí foi assim futebol né o nome não joguei profissionalmente mas eu ganhei a bolsa fiz faculdade lá sem pagar nada aí foi muito bom essa formação que você adquiriu lá te deu te deu a certificação para poder atuar como o personal trailer que que seria para exatamente assim fiz ao que uma educação física no Brasil e mas você já fez ela com o intuito de seguir alguma coisa assim já direcionado ou não com futebol ou escola que que eu acho que sempre joguei sempre gostei né então acho que eu não entendo a faculdade lá foi meio que automático sabe uma coisa ligada ali no esporte ao rendimento e aí depois eu descobriria onde que eu ia encaixar sabe mas foi causa do esporte mesmo desde e depois de novo em joguei então segui esse caminho aí e em que momento vocês se reconectaram aí tiveram o tempo de novo os caminhos cruzados a ponta de chegarem a trabalhar junto e foi já na Holanda ou não 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 aí tá Holanda então depois você acabou de dar foi da Holanda né eu saí eu saí da Holanda até meio um assunto delicado né porque minha mãe tava a mãe tava com câncer na época né e eu descobri eu descobri no jogo que ela foi me virar na Holanda e jogar é foi na Holanda a gente tava tudo maravilhoso né família toda toda foi também tava indo tudo bem até tipo minha mãe começou a passar um pouco de mal lá e ela foi sem saber não sabia meu Deus na verdade nem sabia não sei se ela sabia não quis contar na verdade né então ali ela começou a sentir dois algumas coisas estranhas e aí eu falei viste falando que você tá sentindo não sei o que tal na época né para ela ela falou não fica tranquila sempre procurava esconder para me preocupar né porque ela tava tava em temporada tudo sempre mais eu me preocupava mesmo assim não é porque você falou que você tava com ela já tava casado já tava casado já tinha filhos não 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 ainda não e aí foi me preocupando aquilo foi me preocupando aquilo tudo e aí deu o dia né aí chegou o dia dela ir embora com meus familiares e ela chegou no Brasil e fez exame fez tudo e aí descobriram descobriram que ela tava com câncer tudo e aí foi que eu tive essa notícia né e imediatamente cheguei na no presidente do clube falei ó minha mãe tem isso e isso eu preciso ir eu preciso ir para o Brasil para ficar um pouco com ela né nem que seja uma duas semanas para ver realmente que ela tem de verdade porque eu sabia só pelo telefone então essas coisas é bom você tá né filho e aí quando eu fui eu falei cheguei no hospital cheguei no hospital primeira coisa que aí um doutor me viu né o médico me viu vem falar como é você é o jonathan faleceu você é o responsável né pela dona olívia tudo pela olívia falei só sim sou eu aí o médico porque às vezes né para a gente é duro escutar mas às vezes o médico comércio os médicos tudo todos né todos na verdade já estão todos acostumados né ali de lidar com isso toda quase sempre às vezes tá trata de forma meio velho né isso tava de meio frio eu falei é o que o que tá acontecendo e ele virou para mim falou sua mãe tem dois meses de vida de misericórdia e eu virei pela sim falei sério eu na verdade eu falei um sério meio tipo eu desabei né desabei ali dentro ali eu senti meu sentimento nem nem tem como explicar o sentimento né meu sentimento ali naquele momento ok se imagina é e aí eu falei com comuniquei com clube me comuniquei com clube ali e falei ó não vou voltar falei não vou voltar minha mãe tem isso isso não vou voltar aí o clube foi no início ficou meio desconfiado sabe meio desconfiado não acreditaram assim da história achar não não acreditaram porque é porque brasileiro né brasileiro principalmente na na Holanda né então eles têm isso e ele naquele momento eu falei com o treinador também isso e às vezes tipo assim pelo telefone né como eu disse antes pelo telefone é meio difícil explicar né até as pessoas julgam muito pelo telefone né pessoalmente é melhor e aí mandaram né mandaram alguém lá mandaram alguém do clube né que trabalhava no clube na época mandaram para o Brasil para investigar se a história realmente batia em espanhol e eu me comuniquei encontrei com ele me encontrei com ele no Brasil aí no certo dia só que chegou um período que a fase pior a fase pior do do câncer quando você tá ali né tipo a pessoa se entrega na verdade né pessoa se entrega e fica pior ainda e na época o doutor conversou comigo não é proporciona para sua mãe os melhores momentos da vida dela tudo nesses meses né mas é isso cara sim e eu quis fazer isso né e eu quis fazer isso e chegou o momento que esse essa pessoa que o clube mandou o Brasil para me monitorar né na verdade para me encontrar ver minha mãe e o dia que ele chegou no meu apartamento minha mãe tava estendendo roupa na verdade minha mãe tava estendendo roupa tava meio que né fazendo fazendo as coisas cotidiana normal mas a doença tava ali sim entendeu então ele viu aquilo ali e ele passou para o clube né ele passou para o clube aquilo ali falou na mãe dele tá bem tudo não sei o que não sei que ele passou no clube na verdade não dá para mandar um laudo alguma coisa assim não mandou mandou na época mandei tudo tudo falei com o hospital ó preciso disso 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 mandaram mas mesmo assim não e chegou a carta e foi até mesmo é eu fiquei até mesmo surpreso né quando chegou a carta do clube né tipo a casa tava escrito ó se você não voltar se você não voltar em uma semana a gente é sim seu contrato aí eu liguei para o empresário na hora foi ao mande decidir meu contrato não vou voltar aí foi aí que esse giro ele decidiu meu contrato aí eu fiquei com minha mãe porque minha mãe até o final ali não me arrependo não me arrependo né de ter ficado com ela ali porque minha mãe né minha mãe é ela é uma pessoa que eu devo tudo ela primeiro Deus né só em que é só gratidão e minha mãe que sempre teve comigo aí né sempre sempre teve comigo ali nos momentos né eu costumo dizer que eu sou quem eu sou pela minha mãe pela minha mãe porque ele cuidou de mim né me me pegou recém-nascido né de me adotou na verdade e ali foi quem tipo mesmo não conhecendo futebol né mesmo não conhecendo futebol mesmo não comprou seu sonho né comprou meu sonho ali me ajudava no que eu precisava então foi uma pessoa que realmente foi foi sem sem comentários sem sem palavras para minha mãe se eu sou o homem que eu sou né na verdade porque se eu sou um profissional é lógico que ela tem grande parcela né mas se eu sou um homem né com caráter se eu sou um homem do bem é graças a ela também não imagina cari e e aquilo que o médico tinha passado para você acabou se concretizando sua mãe acabou partindo um pouco tempo depois a gente dá o diagnóstico pouco tempo depois ela fiz algumas coisas né para evitar na verdade né sempre que a gente não aceita né por mais que a gente não é lógico que é ter minha mãe né principalmente quando eu tenho algum algum alguns amigos né alguns familiares e principalmente sua mãe assim você não aceita mesmo ela tendo isso né você não aceita ali é que ela tá mal que ela vai partir mas teve um momento que realmente eu aceitei né coloquei na mão de Deus e eu tenho certeza que ela tá em um lugar bem melhor né sem dúvida que a gente tá olhando por mim também né tá olhando ali sempre teve comigo na verdade em todos os momentos em todos as circunstâncias que eu passei na minha carreira sempre tá comigo então isso aí que que eu levo para mim a cara tava até pensando aqui que nome forte que ele escolheu para você para você hein cara Jonatas Christian de Jesus que nome impactante nome forte ô Jonatas e cara e como que continua a carreira com essa turbilhão de coisa acontecendo cara como que você conseguiu ter forças para continuar enfim e atrás do seu sonho né depois da rescisão do contrato do azer como que você conseguiu juntar forças ali para poder a continuidade é na verdade né eu minha mãe ali ela que me deu força né na verdade ela que me deu força ali para continuar na verdade antes dela falecer né dela chegar a falecer ela virou para mim e falou ó filho eu quero que você vai em busca dos seus sonhos né quero que você vai em busca dos seus sonhos que você ajude todos os seus irmãos então eu levei aquilo ali comigo sabe eu levei aquele comigo cada dia que eu levantava né que eu voltei né antes antes dela falecer um pouco eu voltei eu voltei para a Itália né para ficar um tempinho que ela mandou eu ir ela falou vai 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 jogar e eu tô tranquilo eu voltei e ela chegou a então antes dela falecer você já já tinha conseguido outro clube sim eu voltei eu queria parar de jogar ela não deixou né ela falou não vai voltar vou ficar bem tudo aí eu fui para Itália quando eu fui para Itália aí eu passei alguns meses tudo aí eu recebi a notícia eu voltei para o Brasil entendi aí aí que quando eu voltei para o Brasil né fui no velório tudo participei de tudo aí eu não acredito aí quando você vê a pessoa ali você não é que você não acredita mesmo né no que aconteceu aí eu não queria jogar mais aí eu não queria voltei não queria jogar mais fiquei algum tempo né mas eu chegou a recender então de novo o contrato com o clube da Itália ou como que ficou essa relação do clube que já tinha te contratado sim sim você decidiu o contrato para poder pensar já tinha avisado na verdade né o clube já foi avisado entendi e chegou o momento que tipo fui fiquei no Brasil né alguns meses sem jogar isso na verdade não queria jogar ti eu tava com 20 22 22 anos 22 por aí 21 22 então por um momento ali você queria desistir da hora de jogar a cabeça já tava convicto já que não dava para jogar mais realmente aquele luta ali tava né mas o que eu precisava também era de alguns meses né para poder se você transformou o alicerce acabou transformando aquela dor em profunda do seu principal combustível para continuar né justamente então aquele me fortaleceu que ele me fortaleceu muito né aqueles meses que eu fiquei mas depois eu fui eu fui sabendo lidar com a situação né muito difícil porque eu era muito apegado à minha mãe né então eu fui lembrando do que ela falou ela falou não você vai alcançar todos os seus objetivos né vai em busca do seu sonho que você quer você vai conseguir eu quero que você ajuda todos os seus irmãos né e eu levei isso para mim para cada cada treino que eu fazia cada clube que eu ia né e eu me entregava e sempre lembrava disso então foi isso que me fez a fortalecer e chegar né onde eu cheguei mas foi difícil foi difícil mas ele né me erguei novamente foi difícil ter essa né essa volta porque ali faltava um pedaço de mim na verdade não tinha um pedaço de mim tudo mas aí eu me apeguei a deus também né me fortaleceu muito e foi uma coisa que quando eu voltei quando eu voltei ali eu voltei tipo eu voltava mas não voltava né voltava que eu falava será será que vai cabelo sempre tava será que isso mas aí que quando eu comecei e me ajudou muito o que é isso aí eu usava para esquecer não tem meu sentimento né do que eu tinha passado então isso aí eu fui usando isso para me esquecer né do que havia passar e isso realmente me ajudou e e voltando a falar né do e foi aí que eu conheci o Bruno na ok né foi aí começar a trabalhar junto aí conheci o Bruno né de eu tive muitos meses parado né muitas vezes um mês parado cheguei foi passar um tempo né na Inglaterra né no no fulham fui eu não fiquei umas duas semanas de teste peraí então deixa só entender a você não chegou a rescindir o contrato com o time da Itália mas você conseguiu ter tipo uma liberação para você fazer um uma avaliação não for não na verdade é decidir a chegou a seguir qual que era o time lá na que eu recebi o Brecht abre-se o Brecht era era que que série que era era na verdade eu cheguei na série a né na série a seguir na série a e depois caiu para a série B aí você rescindiu aí de novo ficou sem clubes aí o é o Mino né que conseguiu aí o Mino aí eu fiquei sem aí fiquei um tempo né fiquei um tempo parado tudo aí aí foi que a gente resolveu né então Bruno entra na na sua na sua história né na futebolística quando você tava esse tempo parado e precisava se preparar para ir para algum clube sim aí eu voltei você já tinha retornado já de Estados Unidos na verdade ele foi lá para o fulham na Inglaterra e eu morava nos Estados Unidos ainda assim tá ok começou a conversar porque eu ele chegava no motel não sabia pedir a comida verdade deu bela de garra ligado ligado falou fala aqui Bruno aí tu passava para a mulher eu falava que é isso e isso verdade 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 aí beleza aí ó não tá beleza deu certo deu aí no dia seguinte de manhã ó Bruno pede café aqui pra ver a gente começou aquilo ali assim entendeu começou aquela aquela na verdade aquela irmandade né porque assim sim sempre tiveram né pela distância física acabaram né distanciando normal né mas nunca deixaram de ter essa amizade né e ali foi me ajudando e ela já começou na verdade já começou a me ajudar dali né pedindo hambúrguer para comer você acredita que eu só comi hambúrguer não até eu tudo só falar como é que pede isso aqui como é você tem comida aqui não então ali eu fui duas semanas assim entendeu três semanas e lá treinando tudo aí chegou o momento que eu quis ir embora que eu quis ir embora porque ela você quis ir embora ou tipo o clube falar não esse não a gente não quer verdade eu fiquei duas semanas de teste né ao que é se o o mino raiola conheceu o treinador né perfeito então eu também me conheci um pouco mas queria ver que eu gostei mais um pouquinho tudo então e o time tava em meio da temporada então não sobrava espaço para mim mostrar né na verdade né eu lembro que trabalho com bola lá eu não fiz quase nenhum fiz dois em duas semanas fiz dois trabalhos que você fazia essa fazia físico e academia o cara quer fazer uma avaliação e você vai treinar físico sombra então é aquele ali foi o apoiar o que falar não vou embora aí foi que entrou o primo do domínio né Mino raiola foi encontrar comigo ele tava lá por perto foi me encontrar e almoçando foi não vou embora quero embora e já tava já com certeza que eu ir embora aí porque foi que o presidente do time lá da Itália né do latina ligou para ele ligou para ele e eu falei o menino italiano italiano então ligou para ele e eu falei que que é isso aí foi o presidente do latino tô levando jogador para lá na que divisão que jogava não existe até hoje se curva não se o latino tinha subido da série c para série b ok série c para série b então eu falei ó interessante a fala com ele que eu vou aí na brincadeira que eu vou aí aí continuei com dentro aí ele falou ele falou ó o Jonathan tá aqui tô aqui com o Jonathan tá aí que aí aí o presidente ficou louco ou não manda ele vir agora ele tem que vir agora ele tem que vir não sei o que a gente faz isso isso por ele não sei o que aí eu vi chance falou de nota eu sei que você não vai mas o presidente falou que faz isso tal eu olhei eu falei para ele assim eu vou eu falei eu vou vai mesmo olha ele aí ó tal vai te oferecer e se está acostumado com isso mas lá tem isso e se para não eu vou eu vou eu vou jogar e depois você vai ver o que vai acontecer aí daí foi aí menino assim porque normalmente né pelo menos né os os empresários que eu conheço e até os que eu trabalhei né é existe um plano de carreira o que que ele pensava para você pô e para um clube que tá subindo a série c para série b será que eu tipo às vezes ele não pensou em ter alguma coisa melhor do que aquela situação antes mas eu insisti tanto naquele lá tem de você acho que naquele momento eu acho que aquele momento eu senti um algo sabe eu acho que Deus falou comigo assim meu filho vai deu vai vai que vai você vai ver que vai acontecer então aquele momento ali eu só falei não vou a um minuto tal eu tinha celular eu tenho que falar comigo então não precisa fala com ele que eu quero ir eu quero é o menino abraçou também né e agora a sua ideia falou assim eu sempre fui na minha carreira sempre fui tipo algumas vezes né pequei em algumas vezes me arrependo de algumas atitudes que eu tive na minha carreira mas eu sempre fui muito convicto muito confiante né Ah não só vou para o clube vou estar preparado então vai dar certo então eu fui aí o Bruno né aí liguei para o Bruno novamente né agora não foi para pedir hambúrguer né agora foi para uma coisa mais séria então ali eu falei com ele é o Bruno Poxa eu tô indo para Itália e eu sei que você tá nos Estados Unidos aí você tá bem mas eu preciso de uma ajuda preciso de uma ajuda eu quero quero que você vai comigo né e você pode me ajudar muito e mas lá eu vou vai ser isso e se isso eu não vou ter algo né para te oferecer o que eu tenho para te oferecer vai ser minha amizade minha irmandade vai a gente tá junto a outras coisas financeiras assim eu já não tenho dinheiro e ele virou para mim foi tem aí tem interessante eu sempre lembro disso outras pessoas né vão falar não então mais para frente né mas para frente aí então não eu não posso sair daqui agora e ele virou para mim ó não tudo bem vou te ajudar não precisa me dar nada depois quando você arrebentar tá você me ajuda o que legal cara eu falei será que tá falando sério é tá falando sério comigo eu falei não beleza combinado eu vou tal 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 dia vamos vamos ó vamos também eu te encontro lá olha só aí foi aí começamos cara aí chegamos lá em latina foi super bem servido pelo clube né por todo mundo da cidade é aí chegou primeiro treino não treinei primeiro treino não é primeiro treino eu fui né conhecer né conhecer o clube conhecer tudo primeiro treino eu e o Bruno né ele tava do meu lado eu tava olhando o treino aí eu olho assim rolando o treino aí eu acho que um volante nosso né chuta a bola de bico do jeito vai ser engraçado essa história não é um volante nosso aí o volante nosso chuta de bico a bola para o gol aí eu olho a bola para o Bruno assim ó e aí ele tem como voltar atrás agora não já foi o negócio assim não o contrário eu falei sério para a gente tá aqui na chuva um é bom simular e aí que deu certo né deu certo ali a gente começou treinar e ali foi ótimo para mim isso foi ótimo para mim ouvir que eu vi aquilo ali na verdade né foi ótimo para ouvir aquele porque eu falei é eu vou precisar ser diferente vou precisar treinar muito mais do que todo mundo e ali ali é praticamente a gente não tinha vida social a gente era treinava de manhã no clube treinava de tarde à noite em casa treinava a tarde no clube treinava de manhã e à noite em casa é isso que começou as coisas andar em caminhar todo mundo abraçou também a ideia né dei sorte que eu peguei outro lado também comprou a ideia todo mundo comprou ali o grupo unido não tinha tanta qualidade mas a gente tinha algo que a gente queria né a gente queria vencer então foi o jogo jogos uma zero uma zero um perdia uma pediu uma zero empatava zero a zero e foi só indo fazer um gol no início fechava todo mundo aí eu ia lá para trás então foi indo foi indo né foi indo ali foi fluindo até que a gente chegou na final do playoff uau para chegar na a primeira divisão da italiana perdemos por né afinal por detalhes né os detalhes mas aquele ano ali foi um ano histórico para o clube todo mundo lembra disso todo mundo fala legal que legal nunca mais vai acontecer isso no clube né por mais que eu queira que aconteça porque eu tenho um carinho gigantesco né mas esse pessoal passar como é que é futebol é difícil acontecer né alguns momentos anos é difícil ter duas vezes né difícil repetir então aquele ano ali foi especial demais e e aquilo ali aí continuamos a caminhada aí depois daquilo ali foi só que legal que legal essa história o Bruno e me fala um pouquinho tipo você não quando você aceitou a proposta aquele relator aí que que fez a proposta a proposta não eu topo vamos embora você naquele momento você já tinha já alguma coisa certa também nos Estados Unidos ou tipo ainda também tava terminando os estudos e por isso que acabou para você não não sendo algo tão comprometedor largar algo muito certo por algo duvidoso naquele momento não na verdade eu já tava trabalhando né já era o segundo ano eu formei em 2011 formei novo né formei com 21 anos o que legal e aí já tava no segundo ano ainda tem graça a gente tá lendo do outro dia o marquinho que tava comigo lá um amigo meu na lá até hoje sim eu abandona olha só eu levei ele aí porque eu fui eu fui o primeiro ano pessoal gostou um dia faltando tem alguém para indicar foi indiquei o marquinho e aí lá no meio eu falei o marquinho vai embora aí como assim para eu vou ou para a itália ele quis embora não fala cara cara eu cara minha vida tudo eu tomo decisão eu vou para os Estados Unidos sem falar inglês aprendi não falava nada falava não olha só ganhei bolsa fiquei falei cara vou lá trabalhar no profissional a terra profissional não sabia como é que era depois que eu vi o latina lá mas a gente vai na cabeça por ser bebê da Itália tal e aí eu fui cara mas já tinha trabalho lá já já tava bem lá tanto é que o marquinho para a gente tava até hoje olha só cara mais dez anos ele ficou se estabilizou mesmo criou a carreira dele lá tá bem e aí eu fui cara fui para Itália chegando é história que ele contou chegamos lá esse primeiro tempo eu olhei para ele eu falei assim dá para mim dá para mim porque eu tava da oportunidade aí que ele falou cara o preparador físico lá gostou muito de mim também cara então eu fui para o clube e me deu entrada lá a gente montou academia dentro do clube vem de olha só que legal cara eu fico brincando também eu tenho até uns amigos hoje não é um comum aí Flávio sim sim e naquela época lá cara e o João que criou esse eu ia falar exatamente isso vai de treinar 2013 isso que eu tava pensando ficar nessa época eu não lembro de ninguém falando disso ainda né dessa é porque hoje é isso é meio que comum né personal manager né exato e tem o fisioterapeuta e tudo mas nessa época aí criou isso aí meio que pioneiro né se for ver pô que legal é o que ele falou cara lá o raio não cai duas vezes no mesmo lugar não latina para chegar na final lá de novo acho que não chega mais hoje hoje tá em qual divisão CNC o estádio cabia cinco mil pessoas cara todo o jogo era lotado ali e aquele falou era um a zero gol do jones me pedia um a zero gol do jones pedia dois a um gol do jones e foi cara então foi aí que iniciou então 16 gols no campeonato certo assistentes que legal cara aí começou ali cara aí depois conversou né de novo tudo e engraçado que ele falou negócio eu vou vou te ajudar um ajudando o outro né porque depois ele teve a proposta de novo para ir para a Holanda né ele foi lá encontrou lá em São Paulo aqui em São Paulo aí tem proposta voltar para Holanda depois então é do latino acabou italiano ele volta porque a gente volta né de férias Ok aí o menino falavam para São Paulo a gente veio para São Paulo aqui a gente foi almoçar um restaurante lá com o diretor do el chove Dorota hoje diretor de Sevilha né Olha só quando o líder de na e três anos cara é é mostro ele estava no elche né não era o garoto e aí tava lá no almoço o apresentou o projeto do elche para o jones e o menino no telefone com o presidente do PSV e o menino era muito forte assim ensina eu tive esse contato com ele aí aprendi muito é cara é fantástico ele falou João você quer PSV o tempo elche e se você não for PSV vai o que é o presidente aqui aí o João das foi pensar não vou para o elche de novo né escolheu o PSV que era um time grande lá o o elche era uma aposta que que fez escolher pelo elche ao invés do PSV a tudo que eu vivi né com minha mãe né aquele ali me fez me fez falar na Holanda realmente realmente eu não quero voltar para Holanda por mais que era o time gigantesco né como PSV o presidente do PSV no momento ele foi presidente do tinha sido presidente do az né no primeiro time que eu fui sempre me dei muito bem com ele na época ele saiu lá do do az só que aí ele me quis novamente né ele abraçou ali e falou realmente esse não tem talento né e me quis novamente só que no momento não tava preparado para para encarar sabe eu acho que se eu fosse para Holanda eu lembrar né sim sim eu senti eu ia lembrar ali de tudo que aconteceu com minha mãe então foi muito difícil para mim aí é o que é o que você falou mesmo cara você tem que ter muita convicção para você optar por elche ao invés de PSV né em termos assim futebolístico não tem como né comparar a acessar mas realmente toda essa essa questão emocional fez você nem nem ter dúvida né você foi convicto que era a melhor opção naquele momento é algo que eu falei ah não e o diretor né o Victor Vitor Horta também Vitor Horta foi lá também já tinha nome já ou não o Vitor Horta tava começando o futebol cara era um agente era um diretor espanhol novo que montou o time do Elche lá olha só cara que legal ali também né deu um pouco de sorte por ter encontrado também o diretor como Vitor Horta que foi ali né comprei a ideia dele na verdade e me demonstrou demonstrou também que eu teria muita confiança no clube né muito ali chegava no clube que ia me abraçar realmente então foi o que aconteceu eu fui para o Elche depois do Elche o Elche estava na Liga um tava tava na Liga tava na Liga foi onde foi onde eu comecei meu sonho né comecei meu sonho eu ia jogar foi tinha um jogo eu ia jogar com o Real Madrid aí quando eu entrava tava no túnel tava Cristiano do meu lado tava Cristiano tava Modric tava Marcelo então você tá começando ali jogar na Europa ali é algo que tipo te realmente e aquilo ali me fascinava sabe eu não tinha algo assim tipo olhava assim ficava Nossa não eu olhava assim eu só pensava assim nossa vou engolir todo mundo entendeu no momento ali eu pensava aquilo aquela minha adrenalina tudo não vou engolir todo mundo aqui não tava tipo só admirando você queria admirando né ficava admirando eu falei não mais aqui eu vou engolir todo mundo que eu tava bem preparado assim para isso tava tudo mas realmente quando jogava contra eles não dava né aí puxa aí um um final de semana sentado você entra no túnel tem um Cristiano Ronaldo do seu lado o outro final de semana você vai no Camp Nou e tem o Messi do seu lado então ali vai essa temporada foi a temporada que o Neymar tava lá também sim aí o Neymar você joga aí você tá vendo Neymar jogar ali né você você para é praticamente separa para em campo assim ver jogando então aquele ano ali foi especial para mim demais e o que legal é um ano que tipo um jovem né um jovem vai em busca de um sonho ali né no campeonato espanhol vai ali jogar para em busca do sonho e fica na frente né na frente de muitos nomes renomados ali na artilaria Ah você foi artilheiro artilheiro do não do campeonato mas ficou à frente de nomes na primeira temporada temporada no espanhol que legal então foi ali que começou né tudo né aí vai aí um dia me liga aí você lembra foi 15 15 14 ou 15 14 14 é então ali um aí um dia o Tite liga aí vem por Corinthians não sei o que isso aqui daí o dia outro empresário me ligou a gente quer levar você para o seu atual lugar não sei o que então é muitas coisas sabe muitas coisas aconteceram aí com a pessoa já do rápido aí já aconteceu aí já começou já aquele burburinho aí o Chelsea te quer aí o Barcelona para a temporada vai te contratar para né para suprir o o mestre ali o Suárez no que tá lá na época não eu não sei se o Suárez é o Suárez é o mestre aí no trio é então meu amigo ou para o Frens Kribeck é um negócio então olha só que legal é um Simeone te liga aí vai eu tava sem acreditar sabe né aquilo tudo que tava acontecendo e eu tava procurando eu estava preocupando só com o rendimento e sempre que eu rendia mais sempre ligação chegava então aí o Simeone quando falaram que o Simeone me queria eu não acreditei aí um dia o clube né entrevistaram ele falar ó ó se aqui é o realmente o que que você acha do Jonatas tal não sei o que vocês têm interesse no Jonatas e ele virou e falou bem assim que eu levo até hoje hoje ó um atacante do perfil do Jonatas fazer 14 gols não é ótimo imagina quantos gols que vai fazer aqui no Atlético de Madrid então aquilo ali já me empolgou aí falei vixe aí eu até cheguei né uma reunião né em Madrid né com o Mino com o pessoal do Atlético de Madrid mas não deu certo no final até essa história nem sei o porquê na verdade que envolve outras coisas sim sim então aí eu acabei indo para a sociedade mas o eu tinha eu costumo dizer para todo mundo que é um clube que eu tenho um carinho assim que eu costumo dizer que quando eu parar de jogar eu eu acho que eu vou lá eu vou lá eu vou lá eu vou pedir para ele fazer um jogo beleza gente alguma torcida algo assim especial porque eu te acho que foi um clube que que me levantou sabe e me deixou no futebol assim e falou ó esse é o é a dizendo esse é o Jonatas abriu as portas para o mundo para para você né então esse é lógico que eu tenho batina que eu enfim um carinho latina né latina é um clube que eu cheguei ali né foi maravilhoso também e eu costumo dizer que eu tenho um carinho né com todos os clubes que eu joguei apesar que alguns clubes que eu joguei e eu tive eu não tava com foco não tava com forte e preparado né preparado no momento e fiz muitas coisas erradas mas eu costumo dizer que todos os times foi todos os clubes foi aprendizado né por mais que o eu te foi foi algo especial especial mas eu costumo dizer que todos os outros times que eu passei eu tenho um aprendizado né tem um álcool os clubes na no total até aqui o Jonatas você sabe por lá foram muitos né foram uns 10 por aí ou mais por mais ou mais por aí eu acho que na minha carreira se não me engano foram 12 12 12 é parei com 32 né você tá com 34 eu acho que não eu não sei mas eu acho que deve ter sido por aí também por aí tem então os 15 os 15 chega então é o que eu tenho um carinho sabe tem um carinho por todos depois do outro foi só crescendo né foi foi ali é o sociedade onde eu fui para a sociedade também fui muito bem recebido aí foi comprado eu fui comprar eu fui comprado aí aí depois começou praticamente também mudasse o panorama financeiro né começamos a mudar a sua realidade a partir de eu fui para a sociedade aí já mudou completamente não financeiro mas também minha vida começou a chegar pessoas né patrocinadores começou a chegar muita gente então isso aí me ajudou muito financeiramente me ajudou né a gente tem sim claro mas eu vou você bem franco com você que me afetou me afetou meu lado o meu lado humano na verdade né lado humano me afetou deslumbrou porque eu deixei subir um pouco né deixei subir um pouco um pouco para cabeça e aí vai afetando né deslumbrou um pouco né a gente deslumbra vai ouvindo né às vezes a gente acha que não tá acontecendo mas tá acontecendo às vezes vai fazendo as coisas sem ver entende deslumbrou tanto que chegou algum momento numa sociedade que eu tinha quatro anos de contrato e queria vir para o Brasil né queria vir para o Brasil eu queria jogar no Brasil e ao pessoal me ligando o Tite me ligando o Edu Gaspar me ligando então é algo que tipo eu fiquei né alucinado com o Brasil eu fiquei a nome da Brasil porque aqui eu sou conhecido no Brasil não sou então eu vou querer Brasil vou querer mas aí chega um momento que você não tá preparado né você não tá preparado para ir para o Brasil você não tipo você quer ir para o Brasil não para jogar você quer ir para o Brasil para ser conhecido então isso é diferente é diferente então naquele momento ali eu deslumbrei deslumbrei e isso já foi na primeira temporada você já teve já essa desejo de vir para o Brasil não na segunda a segunda começo da segunda no começo da segunda então aquilo ali te deixa um pouco tipo né hoje eu penso né hoje eu me arrependo eu acho que eu não tenho muito arrependimento da muitas coisas que eu fiz na minha carreira porque eu fiz com convicção e eu acho que deram certo mas algumas atitudes que eu tive e esse lado meu aí quando deslumbrei eu tenho nossa tem muito arrependimento porque naquele momento ali eu tinha quatro anos de contrato meu contrato realmente era um dos melhores da Espanha então tipo quatro anos de contrato né eu com o pensamento de hoje eu ficava ali né ficava ali pegar uma coisa fazendo espanhol né e ficava quieto ficava quietinho e jogando e jogando e o presidente um carinho enorme comigo até o dia que eu resolvi ir embora né ele me chamou para casa dele eu e o Bruno a gente foi para casa dele né ele fez algo para comer para a gente falou não eu almei seu contrato mas você vai mesmo em casa e para o presidente chamar para o seu próprio próprio para a casa dele um carinho que tinha né comigo então queria aumentar meu contrato eu queria estender o ano mas mesmo assim eu não quis no que rins no que não sei nem segura a fera cara não fala é como que foi para você esse momento aí que você viu que ele tava começando a se empolgar a você é brava eu sei que eu sei a gente né tem uma amizade né eu sei que a sua relação profissional também vai além né além do da 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 profissional vocês são amigos né mas eu vejo vocês como irmãos né cara você sempre tá puxando a orelha do Jouto ajudando ele a a se direcionar algumas coisas como vai você nesse momento aí que você percebeu que ele tava com ação nosso dá certo igual bem a gente falou que se a gente concordasse com tudo não daria tão certo depois a gente briga todo dia por isso que tá dando certo até hoje vai que legal a base da da briga aí dá a gente vai levando mas aí nessa época da você dar ele tinha mais quatro anos de contrato eu era contratado do clube cara a sério lá tá da real sociedade olha só que legal que na época o menino não te reuniu com o presidente falou que não só vem se eu não vier contratado aí me contratar eu tinha a formação dos estados unidos conseguiam ser você ir para campo vestir a roupa do clube não deixei a roupa não mas entrava no clube ok entendi ia entendi normal mas você fazer o seu trabalho só não é como você sempre fez só na armada só para o jovem perfeito aí aí o presidente pessoal não queria que ele fosse embora o diretor o presidente me chamava todo dia na sala dele diretor bom convence o joão eu falei cara tô tentando vai tá difícil aí o presidente eu vou achar na casa dele e o joão falava não amanhã vai embora amanhã vai embora o presidente o Bruno deixa ele embora amanhã não pode ficar tranquilo amanhã não vai embora não mas não sei se ele vai ficar aqui só aí foi ficando treinando os caras tentando convencer ele e só uma dúvida proposta foi muito bom assim financeiramente para você vir para o Brasil ou só mesmo o seu desejo de ter reconhecimento no Brasil fez você esquecer financeiro esquecer qualquer coisa e e acabar aceitando as áreas quebrar comprando essa briga né com 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 clube é na verdade na verdade foi meu ego né foi nada foi meu ego de sei lá que ele era pouco os atletas têm se reconhece isso né na verdade foi meu ego e mostra a humildade porque ele faz conta você vê mostra que você realmente né sabe que tomar uma decisão equivocada aquele momento a ponto de reconhecer assim publicamente que né acabou que o ego deixando você é vislumbrada a ponto de tomar uma decisão equivocada naquele momento né no momento de parabéns para mim você vai perder até parabéns mesmo que realmente são poucos atletas que tem se correr assim essa consciência vamos assim não é na verdade naquela época ali né foi isso que eu eu falei agora né foi foi ego foi questão de ego né porque eu tava bem ali uma coisa você sair do clube quando você tá mal né quando você tá morrendo em relação de na verdade no clube você não tem que pensar só em você né tem que pensar nos outros também né e os outros jogadores não no esporte coletivo é só mas ali eu pensei só em mim e falei a eu tava bem eu tava a primeira temporada para você não sei às vezes foi um pouco abaixo que que você essa primeira temporada no real sociedade não foi foi uma temporada boa foi uma temporada boa onde eu não joguei muito né porque eu me machuquei tinha uma lesão mas eu fiz sete gols e sete gols foi muito bem a torcida lá gostava muito de mim os meus companheiros também né então não foi o desempenho na primeira temporada que fez o seu desempenho foi algo ali que tipo assim coloquei na minha cabeça ó eu vou para o Brasil vou jogar no Brasil lá no Corinthians exemplo né eu vou para o Brasil então aquilo ali foi mim né foi ali falar não vou ter que Brasil você conhecido eu vou ter que ser isso aqui então isso aí foi uma coisa né uma decisão equivocada mas mesmo assim naquele momento na sociedade eu não fui para o Brasil a gente conversou muito tudo eu não quero ficar aqui mais tudo não sei o que aí depois rolou um desgaste lá também de eu querer ir para o Brasil aí eu falei Ah se eu não for para o Brasil eu vou sair então não sei o que e aí foi onde entrou o time russo né o Rubin Kazan Rubin Kazan Rubin Kazan na camisa que tá aqui esposa isso isso Rubin Kazan então entrou o Rubin Kazan e quando o Rubin Kazan chegou tudo também foi algo meio difícil né de ah é porque outro tava é outro tava trazendo nessa proposta né outro empresário Ah ok não veio para mim não aí foi juntou né muitas coisinhas e rolou um desgaste aí depois eu fui para Mônaco eu fui para Mônaco com Bruno né a gente foi reunir lá com o pessoal com a empresária então eu fiquei em Mônaco alguns dias e foi ali aí chegou para a porta da China também chegou várias coisinhas e ali eu fiquei naquele ambiente ali só que uma coisa que ele não deixava de fazer de treinar sim sempre treinando para Brunão deixa resolver aí mas eles já vão treinar treinando no quarto teve ou não na sacada do hotel até mas não sei o que eu ia chegou do Porto para a porta do Porto de Portugal olha chegou para porta do Porto só que na época não quis ir para o Porto então foi chegando várias coisas e foi ali juntando tudo juntando essa fase de começar a aparecer clubes e tudo foi foi porque foi criado em desgaste com a real sociedade porque você tem comprou uma briga para querer sair para ir para o Brasil depois disso eles também começaram a ter um algum desgaste como que foi porque que tipo não deu sequência na no real a de a real sociedade sempre queria que ele ficasse ele que não queria ficar de qual que tava irredutível que ia sair e aí o único clube que poderia comprar ele para a sociedade nem deixar ele embora de graça que ele vai pagar um caro nele e aí o bem casal era o clube que poderia comprar ele né aí começou cara o João das que ele fala do lado que não quer ser reconhecido no Brasil mas lá fora ele é bem reconhecido movimentou um dia nas vendas ele cara então ele foi vendido do negócio para a sociedade depois do Rubinho casar comprou depois da nova comprou ele então cara ele fica brincando aí movimentou 40 milhões de euros cara olha só as ações dele essa ida do essa compra do real sociedade foi feito foi por quanto 7 milhões e aí depois o Rubinho do Rubinho casar então comprou não foi emprestado caramba e aí foi o único clube não é que o real você dá é copa ou pagou tem que deixar né sim foi foi para você aí foi lá que a gente se enfrentou pela primeira única vez né ele tinha eu tava na rua você na época a gente se enfrentou lá tava no cuban que eu acho que ela não deve ser no Rubinho casar é e me lembro quanto foi o jogo acho que vocês ganharam foi foi na casa de você não sei se ganharam empatou e aí eu lembro que depois disso você foi para 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 Alemanha né e como que foi essa passagem lá no Hanover é na verdade esse negócio do Hanover eu acho que quando as que ele tem acontecer acontece né porque na verdade não queria sair do Rubinho casar e aí você tava gostando tava tava muito bem tava muito bem no Rubinho casar tava jogando fazendo gols muito foi a torcida me amava diretor o presidente mesmo eu sendo meio conturbado né lá sendo Rússia né sendo Rússia na verdade por isso que eu não sei se tava gostando tava tava gostando sendo Rússia né mesmo se eu tava me adaptando mas ficou fácil porque todos os jogos fazia gol assim aí a gente vai né vai natural naturalmente na do dos países que você jogou tem algum país mais frio do que a Rússia a por exemplo você falou que na na Holanda também era muito frio mas cara Rússia para mim eu fiquei quatro anos ali para mim foi na Rússia sem comparação sem comparação sem comparação então ali é chegou o momento né que nesse ano que eu tive lá eles fizeram muitas contratações né muitas contratações assim gigantesca né gastaram muito então aí não foi o esperado na temporada lá a gente foi no meio da você quer ficar a gente vai diminuir seu salário mas a gente quer você aqui você quer continuar eu falei não eu tenho carinho pelo clube tudo mas não posso abaixar meu salário principalmente agora que eu tô muito bem né E aí apareceu o Hanover aí apareceu o Hanover querendo comprar é me comprar é quantos foi a contratação mais cara da história do até hoje seja sim até hoje caramba até hoje eu vergonha foram 12 milhões eu acho então ali foi algo que tipo eu falei ah eu vou eu falei eu vou tá aí a gente começa a negociar e acertou aí quando eu cheguei cheguei no Hanover também né sair de um clube que eu tava muito bem né jogando todos os jogos tava me adaptar não é sim adaptando não já tava adaptado já fazer sempre as mesmas coisas né se fazia sempre a mesma coisa que tinha sempre as mesmas rotinas minhas filhas também né aí né só se eles tinham assim já então acerto já tinha nascido né Inclusive as nasceram e eu te abençoar por isso que eu te como eu falei eu te especial assim agora sentimento dela eu tenho ali né então aquilo ali foi eu falei ó são espanholas então ou não só que seria só espanhol só de nascer já já é considerado é na verdade nós é tempo a espanhol é a Bianca como o João ficou pouco tempo embora ela nasceu lá tem direito mas aí tem lá entendi se ali se a gente a gente conseguiu fazer da Bianca ainda na verdade só né espanholas brasileira tem nasceram lá né então foi isso foi isso que aconteceu né aí eu fui para expor fui para Alemanha foi para Alemanha cheguei né como contratação quando eu cheguei foi um fuzoeira cidade recebimento muito top e eu fui jogar aí eu joguei aí quando eu joguei aí eu lembro né continuador falou você vai vai começar hoje no banco tudo não sei o quê porque chegou agora eu cheguei com uma semana já tava já jogando né jogando eu acho que ia ser nossa estreia não já tinha já tava no meio da temporada né eu creio que tava no meio da temporada já tinha começado algo assim tava começando já tinha começado e o jogo muito difícil contra o Schalke Schalke 04 lá na em Randova e o estádio lá nossa maravilhoso com o que deu eu creio que 50 60 mil no estádio maravilhoso olhei aquilo ali falei caramba fiquei no banco né fiquei no banco tudo aí eu entrei no segundo tempo entrei no segundo tempo a primeira bola que eu pego tu um gol gol 1 a 0 para a gente imagina aí eu fiquei na cidade todo mundo falou nosso de ontem acabou a zero gol acabou um a zero jogo aí depois daquele jogo ali foi só só alegria só alegria e depois começou né aí depois ali comecei a jogar né comecei a jogar comecei muito bem muito bem tudo aí começou aí eu me machuquei também me lesionei começou a a minha parte de como é que fala recuperação né meio conturbada ela também foi foi meio grave no reto né foi o resto então aquilo ali foi algo que tipo me prejudicou muito né me prejudicou muito porque a operação não era boa ali no clube também era era top né os fizeram top mas também alemanha né o modo de eu o jeito deles pensarem também não é o mesmo né que o nosso não tem o mesmo ela é verdade uma história não sei se se é de fato uma verdade com relação a atleta que se lesiona na alemanha eles diminuem o salário até se recuperar isso é verdade mesmo assim assim jogador tem que ter o seguro né se não tiver o seguro aí no copo até aí até seis semanas se o clube paga dentro da semana senta tipo o INSS é mesmo e foi engraçado cara quando a gente chegou eles avisaram eles avisam né aí eu comecei com o jones eu falei cara você nunca machucou para ficar mais seis semanas parado tem um seguro caro aí eu falei será que a gente faça conversa aí então era opcional não era obrigatório não era opcional eu só fiz as contas lá eu falei você nunca machucou um pouco grave assim cara não vamos vamos fazer aí você escolhe se você faz 100 porcento seu salário na área de 60 até olha lá mas tem por cento é só de 100 dessa uma pancada fazer se garantir não olha só fez 100 porcento e aí machucou ficou tempo para o barata aí segura o nosso olha só não foi muito bom que a gente fez isso né aí depois que eu machuquei aí para recuperar também por questão de ser frio frio também né Alemanha se pegar o inverno aí tratava tratar tratar pensava que tá bem ia para o campo chutava a bola tom de novo aí eu resolvi né aí eu resolvi conversei com o Bruno Fábio não a gente vai ter que dar um jeito cara vamos Brasil vamos lá no Brasil tratar vamos aí foi uma briga também para o clube liberar aí no final das contas o clube liberou aí ficava aqui um pouco a gente tava tratando tudo legal que mandou voltar aí eu já voltei já com com Ricardo Vidal né Ricardo Vidal um um fio que tem a BH muito muito top ele acompanha vocês para Alemanha sim aí eu falei ó conversei com ele né falei não você vai ter que me acompanhar para Alemanha poxa quebra essa aí para mim que eu preciso muito né para fazer a minha recuperação e se você não tiver lá vai ser ver para você vai ser bem lenta vai prejudicar muito minha carreira então aí ele foi comigo abraço essa ideia e foi aí quando ele foi aí eu fiquei recuperando com ele aí treinava com clube né treinava com ele fazer recuperação com ele também sim é aí foi aí que eu recuperei aí quando eu recuperei também aí foram quanto quanto tempo processo de recuperação até liberarem para você voltar a ficar um entre ciência e saída para o Brasil esse retorno dois meses dois meses recuperando e aí foi que tava me recuperando tá me recuperando tava chegando a minha forma só que aí eu lembro disso até hoje me dá arrepio aqui ó me colocava aí me colocava para correr no tipo em volta do lago e colocava para correr tipo em volta do lago sabe ele tinha mania de colocar o clube né o time né para correr em volta do lago tudo eu não gostei odiava odiava correr em volta do lago que tipo duro né sim sim aonde que não aquele aí pacto né então aquilo ali eu odiava eu falei me me colocou para correr para correr no campo né no campo na bicicleta na esteira mas por favor me tira desse lado então ali foi desgastando ali foi desgastando né ele sabia que eu não gostava mas não tava muito aí chegou um momento lá que eu não tava jogando né eu cheguei para conversar com o treinador eu falei o treinador ó eu não tô jogando tô feliz é eu quero uma chance né na verdade quero jogar se eu não render você pode tirar mas poxa eu quero jogar porque eu sei que eu tenho qualidade para jogar sim e ele virou para mim assim ah não tá bom beleza ai que eu acho que sua corrida no lago goleiro tá melhor do que você tá não sei o que isso aqui vai começou né olha só sério então tá bom não mas eu quero jogar se hoje aí eu falei para o tradutor eu falei ela fala para ele se eu jogar não render ele pode tirar agora se eu vender poxa eu quero eu tenho certeza que eu vou render te adorou para mim assim beleza beleza tá tranquilo entendi é isso mesmo tem que conversar comigo tudo né nem me colocava para treinar mas nós na hora que eu saí do da sala dele ele falou não beleza tem que me conversar mesmo você tá certo porra admirei sua né sua conduta tá chegou nem que me colocava mais para treinar nos jogos também não me colocava nossa sacanagem então aquilo ali foi aí aí foi meu desejo de sair né de sair dali de aí apareceu Corinthians novamente só que numa fase né quando já não tava tão bem não tava tão bem tinha saído de tudo né tinha acabado de ser campeão saiu todo mundo tava saindo todo mundo né então mesmo assim eu abracei abracei essa ideia foi até o Coríntio aí eu lembro que eu dos meus salários né reduzir meu salário foi algo ali que tipo eu fiz uma eu ia fazer outra cagada na minha carreira né só que aí o Bruno também conversou comigo falou faz o seguinte vai de empréstimo qualquer coisa se acontecer alguma coisa você volta não sei o quê porque eu queria ir definitivo não quer definir tipo coisa que aí três anos Corinthians não sei o quê e pronto acabou e eu tô lá não mas aí eles eles falaram a fase seguinte você vai se você não adaptar tudo aí você você volta eu saí aí eu saí eu saí eu saí eu tinha queria que eu saísse eu saí também tudo aquela conversa toda eu falei não quero ir não tô bem aqui não tô jogando é melhor ir ficar com o Brasil também e na época lá foi algo meio e na época lá em reunião para acontecer isso aí aí é reunião João do presidente da do do ano o diretor os dois diretores supervisor e eu tô falando com ele o que você vai falar amanhã não pode deixar eu não vou conversar aqui para gente alinhar não para deixar aí aquele ansioso cadê em dormir direito chegando lá na reunião mesmo na grande hora assim eu pensando que o João vai falar aí o cara falou assim você quer falar em inglês o Bruno traduz o português do inglês você quer falar espanhol eu não falar espanhol aí cara e começou a contar as histórias lá cara eu falei para um lado assim olhei para o lado presidente chorando olhei para o outro diretor chorando todo mundo chorou cara história da vida dele ele tinha que ir embora porque ele tava precisando cara aí e chorar também eu saí da sala assim falei eu saí da saco eu saí da sala Bruna olhou para mim chorando eu falei Bruna deu certo irmão eu falei eu dançando aí o Bruno saiu da sala preocupado comigo né você tava eu falei meu irmão deu certo vamos embora vamos embora aí a gente pegou meio que foi embora né foi embora mas tipo assim até o clube abraçou a ideia também né abraçou aquela ideia ali realmente tem que ir embora para o Brasil realmente tem que ficar um tempo lá tudo aí enfim aí eu fui para o Brasil e aí começou cara é uma história que até meio difícil de contar porque aí começou a fase complicada né na minha vida né começou realmente a fase que eu entrei num processo ali de sei lá eu acho que faltava Deus né faltava Deus na minha vida ali faltava Deus ali chegou a ficar um pouco depressivo ou não você sente que cara fiquei na Alemanha um tempo fiquei na Alemanha um tempo mas fiquei na Alemanha em sentido de no no sentido de tá sozinho que era muito frio lá enfim sentido de né querer algo porque a gente se tava junto né tava junto na Alemanha não mas ele mas mas depois ele veio para o Brasil ah ok você ficou um tempo eu fiquei um tempo sozinho então ali suas meninas ficaram no Brasil suas filhas ficaram um tempo comigo depois foi o Brasil também entendi então aquilo ali é algo que tipo assim e na Alemanha a gente é brasileiro né a gente tá acostumado sempre com isso aqui ó com esse né um algo com esse carinho que se afeto de todo mundo você chega ali na esquina ali na rua a boa dia boa tarde você começa a papiar né já começa a vender assunto com a mulher já render assunto com as pessoas né que estão ali na rua com os amigos então é algo não é o Brasil é caloroso é caloroso então é algo que eu senti muita falta foi por isso a minha né essa minha depressão né e já começou dali já começou dali eu não tava muito bem que ele quis ir embora o Corinthians e aí chegou chegou no Brasil e aí começou tudo cara aí começou aí aí foi tudo de uma vez você falou eu falei questão do ego né aí foi tudo foi ego foi deslumbramento foi tudo chegou no cheguei no momento também que o clube não tava bem mas muitas pessoas fala comigo né falou de onde você deu o azar de não tá de não ter ido né no momento certo no Coríntia foi azar não pô é o que fiz isso mesmo eu que fiz com que isso acontecesse porque eu cheguei bem cheguei muito bem que eu tava de me destacando nos treinos e eu vou dar 100% já recuperada a lesão fisicamente tava assim não tava muito bem tava e eu eu podia realmente fazer diferente né o clube tá no momento bom no clube não tava no momento legal só que eu podia realmente ter o outro né tem outro rendimento podia ter outra né é as pessoas podia ver o John diferente mas foi tudo aí comecei comecei na minha na minha fase de loucura né que se diz né na minha foi de loucura me perdi completamente não treinava chegava para treinar não tinha dormido saia chegava tarde conhecia pessoas né que tá ali no momento ali que né você sabe bem você jogou né você sabe o que que é né quando você tá bem as pessoas chega né por cima aproxima ali para estar com você só para os fazer prazeres né falsos amigos né que os falsos amigos chegou muita gente muita companhia né de mulheres né nem se fala então ali aquele momento me perdi cara na verdade eu fui me distanciando de tudo o instante atitude de todos é sem saber e sem tipo ó só saindo viu isso eu via mais não Bruno nossa eu tenho uma eu lembro muito bem que teve um dia tava chegando na garagem né do do meu condomínio tava chegando não sei da onde alguma festa o Bruno virou para mim assim ó virou para virou dentro meus olhos falou olha olha só e depois você não se arrepende depois depois você não fala que eu te avisei você amigo hein cara você amigo depois não fala que eu te avisei depois não reclama e eu olhei para ele assim eu lembro que eu lembro que na época se eu olhei para ele assim e falei ah é ah tá fui passei que eu tive fazendo tudo tive fazendo tudo tal até me distanciar dele me distanciei né eu perdi eu costumo dizer que eu perdi minha família também ali né foi muitas coisas que aconteceram ali foi onde que eu comecei a perder né minha família né é ficar longe das minhas filhas então aquilo ali foi algo que eu sinto até hoje para te falar a verdade eu sinto que eu poderia fazer diferente né é lógico que a gente fala que serve de aprendizado tudo com o senhor mas na verdade ele quer passar na verdade é mais na realidade era uma história de alguém do que isso passar pela sua mente então é é aquilo ali que me fez aprender mas me dói até hoje tudo se eu pudesse ter uma maquininha assim de de voltar no tempo eu faria tudo diferente completamente completamente faria do do profissional até o o pessoal as coisas pessoais tudo porque aquele momento ali eu só fiz coisas desnecessárias desnecessárias só fiz algo que me ajudou a aí para baixo né aí para baixo tudo e às vezes eu poderia ter rendido não poderia ter eu vou pedir para você podia ter rendido muito no corinthians né que é um time gigantesco podia ter rendido podia ter jogado podia não tema lesionado porque você sabe muito bem que o jogador precisa do 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 que tá bem tá bem de dormir alimentar de 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 tá bem preparado mentalmente então ali eu não tava ali eu não tava com nenhum desses desses três né então não tá desalinhado essas coisas não vai cara foi lá o que juntou tudo e ali eu eu tinha qualidade eu tinha força mas não sabia usar e ali fui juntou tudo que realmente com isso e me lesionei aí depois foi joguei grande parte dos jogos joguei sentindo dores né que isso aí ninguém sabe mas é algo que o que afeta totalmente seu desempenho afeta então poderia ter uma visão hoje né poderia e foi o corintias realmente foi cv né é é muito isso é muito estranho isso né é uma coisa que eu costumo dizer a coisa de deus mesmo porque o corintias ali entrou entrou no negócio desde de quando eu tava na na espanha né e foi uma de eu costumo dizer assim que praticamente o jota saiu né o jota saiu de cena assim né um pouco né sim que foi onde o corintias que quando eu vim para o corinto eu perdi todos os mercados né que o corintias tem uma imagem de do janta né tipo as pessoas né os torcedores tudo tem uma imagem do janta a versão né da versão em todo sentido né na verdade né tem a lógica que algumas pessoas não sabem a pior versão fora de campo porque ele me conheceu né sim mas muitas pessoas muitos torcedores se tivesse se se soubesse minha versão quando eu vim correntias extra campo e eles entender o que eu passei no campo né o que eu apresentei né o que o futebol que apresentei no campo e eles ia então tipo sempre fui um jogador na Europa sempre rendi muito bem e no corinto não rendi nada no eu digo eu costumo dizer que o corintias tipo não foi o de ontem que tava ali foi um jogador completamente diferente em todo sentido né dentro foi o jogador que não sabe jogar futebol na verdade né então mas isso foi ótimo foi o último ótimo ter acontecido para mim tomar um caixa né para mim cair a ficha para falar assim é meu filho que você acorda né foi uma temporada só no corintias quando foi o tempo fora então foi algo que tipo assim serviu sabe falar o senhor agora você acorda agora você mas mesmo assim eu cheguei no corinto já tinha começado né para brasileiro final né pegou na janela de verão lá fora que é meio de temporada agosto né julho isso é isso também foi outra coisa que me ajudou né então aí juntou tudo tal mas foi ótimo foi ótimo acontecer para mim eu acho que se não tivesse acontecido acho não tenho certeza se tivesse acontecido isso no corintias seria bem pior né seria bem pior seria teria acontecido muitas coisas piores né talvez eu poderia ir bem no corintias e deslumbrar mais ainda né do jeito que eu tava só podia acontecer umas coisas mais grave muitas coisas graves né que aconteceram mas podia acontecer muito mais então eu digo que no corintias foi algo foi uma passagem ali que é para esquecer realmente é para esquecer a gente faz aprendizado mas eu acho que ali no corintias é lógico que todo todo jogador sonha tá ali no corintias sim jogar ali som de massa né de massa torcida maravilhosa jogadores também como o cássio falo e outros mais ralph quando eu fui para lá já te chegue mas é algo que tipo eu procuro sempre falar o corintias não existiu na minha vida né e o jonatas que tava ali não existiu também entendeu e não existe mais né graças a vida e o jonatas de hoje eu costumo dizer para quem tá começando né importante que tá começando a jogar né tá começando a jogar eu acho que e os jogadores que estão começando agora porque principalmente no brasil né principalmente no brasil tem isso né que os jogadores começam a jogar eu acho que os jogadores pensa mais extra campo do que no campo né pensa mais em se se doar do que tipo se cuidar sim na verdade né pensa mais em festas né em carro em algo ali material e algo e algo que tipo e algo vazio né eu procuro dizer que tipo enquanto os jogadores né da que estão começando a jogar ficarem assim pensando em coisas materiais em coisas fúteis né e sair para festa e ser reconhecido não sei o que eu acho que a tendência a dar certo é bem menor né é praticamente nada e você tem experiência de causa para poder falar né com propriedade de si porque jogadores é os jogadores estão começando acho que tem que se apegar primeiramente a ali a focar no que eles querem na verdade nem trabalhar e depois né eu acho que não primeiramente de tudo eles têm que se apegar mais com deus né em mim porque é onde você vai estar mentalmente preparado né você vai estar fisicamente preparado e você vai estar ali ali no que acontecer você vai falar ele tá comigo então eu vou passar eu vou passar e não isso vai vai ser algo que eu vou sempre pegar vou ter fé para acontecer as coisas e depois gente e você se doando você fazendo as coisas certas você valorizando quem tá perto de você sua família né e quem é casada esposa namorada os amigos né que sempre teve com você e as coisas começam a fluir as coisas começam naturalmente né automaticamente vai automaticamente vai acontecendo e é sempre assim então quando o jogador está ali com a cabeça em outros lugares e outras coisas as coisas começaram a não dar certo né a não fluir então isso é uma coisa que os jogadores tem que entender mais né e a gente tem que como a gente jogou né a gente tem que passar para os jogadores também que estão começando a pra eles fazerem com que tem que focar mais né nisso com certeza porque senão é tipo jogadores hoje em dia que tá preocupado com né e principalmente nessa época né nessa nessa fase que a gente tá né de fluência né de e essa geração nessa geração que passa o que passa no Instagram é lindo maravilhoso é tiktok então isso é uma coisa que todos querem tá ali né todos querem tá ali mas eu digo que isso aí é tudo passageiro isso é tudo passageiro isso é tudo uma coisa que tipo todos veem você aí mas aquilo que eles veem na internet não é a verdade que estão vivendo ali fora entendeu então é mais é é precioso jogador tá bem consigo mesmo com certeza e tá bem ali é como que eu posso dizer em casa tá bem em casa sabe em casa com a família na chê dentro né de coisas produtivas de coisas que vão somar na verdade com certeza se não vai vai chegar o momento que vai preencher de coisas vazias e depois vai e aí mas né cara pouco bem vai se arrepender são do vida né cara que eles são de você tem propriedade para falar né porque tem mais uma história de vida muito bonita de carreira até aqui e só para a gente já começar a entrar nesse nessa reta final do nosso podcast Jonatas queria só saber em que momento você se reconectou com o Jonatas verdadeiro Jonatas né que momento você conseguiu entender que aquelas escolhas que você tá tomando aquela fase no Corinthians eram equivocadas e que você realmente precisava voltar a focar na família em Deus e também na carreira na verdade caiu essa ficha sua é na verdade quando começa né quando a gente cai né quando a gente cai porque quando a gente tá lá em cima é é é foda é difícil é difícil cair a ficha porque você tá lá em cima você falar eu tô aqui em cima tô bem do jeito que eu tô fazendo tá legal mas não mas nem isso achando que tá tudo bem que tá você tá te atrapalhando tá legal mas na verdade não mas na verdade você tá ali mas você tá ali para você não despencar é é muito fácil tem um provérbios que fala que que a a a queda não perdão a soberba a pessoa precede a a a queda né sim então tem pouco você tá falando acho que foi o que aconteceu com você nesse momento né você falou do é brutal nessa acabou tendo essa essa fase de ter reconhecido né que teve ali uma uma queda na no seu rendimento uma queda com relação a desconexão sua com as suas filhas naquele momento com Deus e precisou passar por isso para você né ter esse site fala putz cara conta conta coisa errada eu tenho feito né sim sim e mas que bom que durou uma temporada só pelo que eu pelo que você tá falando né logo você já depois eu saí depois eu voltei para Alemanha né voltei para Alemanha porque eu tinha um espaço ali um tempo curto e também depois do Brasil Brasil né e fiquei e fiquei um tempo imparado que eu tenho que parado aí depois foi minha volta eu voltei para o Eute né voltei para o Eute na segunda divisão é muito aqui um é de celular me abraçou aí eu voltei para o Eute depois do time tá no segundo divisão sobre uma primeira divisão e aí que foi aí foi encaminhando depois fui para o Emirados né foi foi para o Emirados passei um ano lá também depois aí no primeiro né aí no primeiro jogo lá me estou me machuquei aí foi um homem que contou bar eu lembro disso é que foi foi nessa época do Emirados que a gente se conheceu sim é através de um comum Flavinho lá verdade um abraço para o Flávio Flávio ó consegui trazer as férias aqui até aqui enfim ó e foi foi nessa época a gente se conheceu né quando você tava lá no alchar já né sim sim alchar já na verdade eu não não te conheci pessoalmente lá nem nem você nenhum Bruno foi quando você veio de férias para o Brasil se não me engano eu veio fazer um você já tinha se recuperado você já já tinha passado pelo alchar já depois foi emprestado para o almatinho rata é pelo pro rata aí acabou a temporada você veio para o Brasil você teve algum jogo beneficente alguma coisa lá na sua cidade esse era um jogo na verdade um jogo beneficente né de que tem um amigo né um irmãozão lá de Nova Lima né e ele resolveu a gente resolveu fazer um né um time e jogar contra o time que lá da região então eu falei ah não chama o pessoal chama o Xande chama o pessoal para vir né que vai ser bem legal legal e para mim assim foi muito gratificante porque eu lembro que a gente não tinha se conhecido ainda pessoalmente né só a gente só ouviu ouviu falar um do outro através do Flávio Flávio que nos conectou e você pô no primeiro dia quando eu cheguei lá lembro que o Bruno foi buscar a gente num posto de gasolina para a gente ir te seguindo lá e você já não hospedou na sua própria casa caminho a Roberta acho que tava também minha esposa cara eu fiquei muito gratificado o coração grato sabe por ter tido aquela recepção né para a gente nem se conhecer eu vi que seu coração né realmente é um coração muito generoso e enfim a gente fez o jogo e assim já fazendo esse link né dessa nossa né ter se conhecido ali naquela naquela ocasião por esse jogo beneficente eu sei que vocês também tem essa questão social também que vocês apoiam bastante né é fala um pouquinho né sobre a formos eventos vulnerable que vocês criaram J j j j j j j j como que é J 9 em solidária qual seria o intuito dessa ONG a gente sempre quis né ajudar as pessoas né e menina de cala com isso na cabeça mas nunca tirava do papel e esse ano e resolveu criar né a gente criou a marca né e cara é a ideia é conectar as pessoas né pô o jovem conhece meus atletas eu conheço várias pessoas também e deber qualquer pessoa que tiver uma causa a gente ajudar né tem a primeira tá te mandei te mandei mensagem mandei falar em cima é para todos os atletas que eu conheço pessoal ajudou e a gente vai doando para as casas principalmente de Belo Horizonte região e a gente vai conectando pessoas a pessoas para hoje a gente já não te consegue já o verde mar que é uma rede de seu mercado lá que consegue ajudar toda semana a gente tá com três casos hoje uma casa de jovens uma casa de idosos uma casa de que ajuda a paciente de câncer e aí vai a gente vai conectando as pessoas conectando né ajuda a gente vai direcionando para as casas enquanto assim a gente quer crescer fazer né partidas beneficentes né usar lá hoje a quadra que juntas fez lá também para ter aulas solidárias e sempre intuito de ajudar de doar tempo de doar né conexões que que vão trazer o bem né para essas casas não com certeza ajuda com certeza e assim vocês tem alguma alguma pretensão de fazer alguma coisa própria da ONG ou seja sei lá construir alguma casa alguma coisa para da própria ONG ou não só realmente arrecadar recursos para poder direcionar para casas que já já fazer esse tipo de trabalho nesse primeiro momento arrecadando porque tem uma ONG é uma responsabilidade grande né com certeza sim não só de possibilidade social mas uma responsabilidade financeira possibilidade de ter pessoas trabalhando então por enquanto é é o dilema nossa é pessoas ajudando pessoas mesmo conectando pessoas então quem sabe no futuro aí né quanto mais pessoas entrarem lá na causa não é maior já ficando e quem sabe mas hoje é mais ou menos é é direcionar o nosso nossa rede de contato e ajudar o mais pessoas possíveis por legal legal e assim já linkando um pouquinho sobre tudo que você já tem estruturado né do é das coisas assim extra campo do Jonatas eu sei que que vocês né tem empreendido já algo em tempo né tem feito empreendimentos não só em construções é que eu sei que você já mexem com isso também como também né toda a questão do do hoje vocês tem uma uma quadra também de de bit tênis não futebol e a arena na verdade a arena na verdade né e enfim fala um pouquinho também dessa vez empreendedora de vocês é tudo que vocês né pensam né e enfim se preparam aí também para o pós carreira acredito também que eu vou já iniciar esse planejamento né já já estão já nesse caminho algum tempo então queria saber um pouquinho como que tem sido né essa esse direcionamento acredito que o bruno deve deve ter né buscado conhecimento para poder ajudar o Jonatas como que foi o Bruno para poder realmente o Jonas tá hoje também encaminhada nessa questão né extra campo é cara a gente começou lá atrás né eu sempre fui muito curioso né cara então perguntava para o Jonas cara você declara imposto do Brasil tem contador e ele fala não não sei não sei aí começava a correr atrás né indicar as pessoas correr atrás e começou assim cara a gente foi organizar uma coisa que foi organizar o outro e apresentei né o os amigos para ele na área de investimento começou lá na Rússia ele investiu dinheiro aí começou ali depois a gente com todo ano aparece oportunidade cara a gente fica brincando agora vamos ficar esse ano sem fazer nada ficar tranquilo aí vem a oportunidade de fazer a quadra de areia lá e aí né demanda tempo demanda tomou logística aí a gente faça aí acontece alguma coisa ficar agora vamos ficar tranquilo aí vem um cara vem com uma ideia de fazer um prédio vamos a gente vai abraço e faça então todo ano é um desafio novo que vem aparecendo aí a gente apresenta o Jonatas compra a ideia e a gente vai vai investindo agora a gente tá também com a empresa de agenciamento né de atletas a verdade a J9 J9 esportes e já tá com alguns atletas profissionais e alguns na base você que tá tocando nessa parte a gente vai a gente vai tocando e o Jonatas hoje é um atleta nosso né quando ele parar aí vai fazer parte do processo né ele tá né direcionando tá trabalhando tá visitar os clubes que ele jogou então cara é igual eu falo eu apresento Jonatas vai comprar a ideia e a gente vai trabalhando junto né que eu falo para ele né empresa J1 é a empresa e a gente vai direcionando vai criando outros negócios dentro né com o nome dele fora do futebol e aí uma coisa valeu na outra não é para ter um pós-carreira mais mais tranquilo né consegue fazer o que ele gosta depois e não passar dificuldade que a gente vê que vai atletas passando depois do pós-carreira que a gente conversa amor e a gente sempre fala sobre isso né estatísticas aí que né o pessoal assim 70% 80% quebra depois de cinco anos do pós-carreira e eu falo com o Jon a gente não vai ser não vai fazer a parte dessa estatística pode estar não para tudo que a gente passou aí a gente vai ter uma vida diferente né então graças a Deus a gente vai vai junto aí brigando né se não brigasse na hora o Jonatas você me fala uma coisa assim se tivesse um Bruno na sua vida você acha que como você estaria hoje nessa questão extra-campo financeira você acha que você teria por conta conseguido gerir né fazer a gestão do seu patrimônio você acha que o Bruno né foi importante nesse processo também não quando se trata quando se trata do Bruno é até difícil né cara tá difícil falar né porque o Bruno a gente sabe que começou na amizade e hoje eu digo que é irmandade né ele é um irmão para mim é só gratidão só gratidão que eu tenho por ele e eu acho que você falou no tema financeiro aí né eu acho que não fosse o Bruno teria chegado nem muito longe profissionalmente né no futebol porque ele começou a me ajudar lá de baixo e dali que eu cresci né que eu cresci né que eu cresci ali minha cabeça né que eu tinha uma cabeça que gostava de treinar mas não era gostava no clube mas externamente não gostava então ali foi onde eu comecei comecei a treinar comecei a ver que eu poderia ser diferente né as coisas poderia ser diferente comigo então o Bruno que me ajudou ali no início né no início eu digo até hoje né até hoje eu costumo dizer as pessoas falam pô o que que o Bruno é na sua vida o que que o Bruno faz o que que ele faz o que que ele é costumo já não mas tem pessoas que é o seu braço direito né eu costumo dizer que o Bruno é que o Bruno é todo né eu até tenho um sangue que eu quero que o Bruno é porque eu falo com ele né eu falo que ele sempre eu falo não irmão é você cara é você é porque começou desde o início eu acho que a gente tem alguns conversos né lógico quando eu me aposentar não vai ser a mesma coisa mas eu consegui me dizer eu falei mesmo aposentando você vai estar do meu lado e a gente vai seguir junto entendeu então é muito importante cara é só gratidão que eu tenho por ele né esse lado profissional esse lado financeiro principalmente né o financeiro que é um lado que eu não conhecia é desconhecido para mim né recebi meu dinheiro praticamente gastava o dinheiro todo gastava ele todo e às vezes investia dinheiro mas investia em um lugar que não era apropriado então aquele foi foi algo que tipo ia saindo ia saindo e nada acumulando entrando então isso aí é algo que que realmente o Bruno me fez né me fez ali direcionar né realmente para onde que para onde que é importante então a gente foi conhecendo né foi crescendo várias pessoas né e hoje graças a Deus também a gente tem empresas né renomadas né trabalhando né a gente né com o nosso né com nosso financeiro então é algo que que é importante ao que é importante que me dá uma tranquilidade enorme para o meu futuro né o meu pós-carreira e para tudo e o último também agradecer né agradecer também uma coisa que né igual você né citou que eu te conheci pessoalmente lá em BH né em Belo Horizonte tudo maior e já já ouviu falar de você quando eu tava no Emirados né e a gente foi conversando né você sempre foi muito antecioso né a quando eu falava com você eu lembro perfeitamente falava com você pô não entendo irmão não entendo aqui que que faz isso aqui o que que é isso o que que isso e você sempre explicando né de uma forma muito muito eficaz né e é seu jeito né então ela não foi me fazendo entrar né eu fui conversando com o Bruno a gente foi conversando ó e é isso né tem que fazer isso então eu acho que hoje né então hoje a você né a receber né receber esportes investimentos tudo é algo que é muito importante também né vai ser muito importante foi muito importante vai ser muito importante né vem sendo muito importante para mim para o meu pós-carreira e é uma empresa fantástica né uma empresa que tem pessoas né tem pessoas que realmente são importante ali que que trabalho faz o trabalho com excelência né e algo que vem né dando resultado né e eu creio que vai dar mais resultado ainda então é só gratidão legal jônitas por aí agradeço agradeço também pelas palavras né a gente procura assim fazer o nosso melhor em qualquer pessoa que nos procura né em questão de orientação meu né sempre dou a mesma atenção para todos então isso aí é gratificante a gente receber um feedback né de um de um atleta satisfeito né com aquilo que a gente tem emprestado de serviço de trabalho enfim então fica agradecida pelo elogio e aproveitando ainda esse tema só para a gente já ir para a reta final queria saber se vocês lembram de algum episódio com relação à questão financeira que você não sei lá você passou algum momento que teve algum passo por algum golpe financeiro ou sei lá fez alguma alguma cagada muito grande com com dinheiro você lembra de algum episódio assim cara graças a Deus eu lembro de episódio assim eu não lembro de episódio assim porque sempre que me ligava a gente o Bruno falava esquece eu dava até na época era do time de briga né na época era do time de briga né aí você não pode escutar uma graça assim mas você não quer nem escutar sério irmão esquece isso aí ah não fulano ligou o óbvio na hora tá me oferecendo esquece aí não sei o que que você me esquece aí quando você apresentou né quando você apresentou todo mundo apresentou e a gente também já tinha confiança né que tinha um Flávio né então é algo assim que ele abraçou tudo eu falei ufa pô Bruno até que afim né pô então é algo que tipo nunca que branca que bom né cara é bom né porque a gente tem caso infelizmente tem muitos atletas que acabam não tendo felicidade de ter um Bruno na vida né para poder ajudar para poder poder orientar para poder filtrar né como ele né tava sendo esse filtro seu né quando ele fala não com certeza ele já já sabe o que será tava né na verdade então graças a Deus você não teve nenhum episódio né para gente contar aqui então as contas acho que já já dá para gente ir para essa reta final a gente costuma ter aqui um quadro de perguntas dos internos dos internautas né a gente seleciona algumas perguntas que que nós deixamos aberto ali no nosso Instagram e na verdade a gente também tem um outro quadro que é o bate-bola mas a gente vai já encaminhar direto para o para a pergunta dos internautas não sei se o pessoal da produção já já preparou aí pode jogar na tela lá por favor vamos lá Jonathan então primeira pergunta qual o gol mais importante da sua carreira não é bonito mas importante é o mais importante sem dúvida né sem dúvida quando minha filha nasceu né minha filha nasceu na verdade fiz o gol acho que foi pelo Eute na verdade foi os dois né quando a minha filha mais nova tava tava nascendo e quando minha filha mais velha também que os dois né um eu tava pelo outro outro eu fiz pela pela Real Sociedade eu acho que foi os dois gols mais bonito que eu fiz na minha carreira a mais bonitos e mais importante não mais importante mais importante eu falo que é tudo né mais bonito mais importante porque foi algo que teve um sentimento muito muito grande mas digamos assim o gol eu acho que com sentimento maior foi da minha filha mas o gol mais bonito foi pelo Eute também que eu fiz contra o Meria né que foi um gol muito mas ele teve alguma importância assim no momento do campeonato assim ou no seu próprio momento da carreira onde a gente permaneceu né na liga foi um selo ali que a gente realmente permaneceu na primeira de bota legal legal próxima pergunta a essa é para Bruno vamos lá preparação para lidar com o físico dos jogadores é diferente de pessoas comuns com certeza né o atleta tem que estar preparado acho que muito mais é do que uma pessoa comum que ele depende do corpo para praticar o esporte a pessoa comum não tem que ter uma saúde ali para estar trabalhando né no mercado de investimento advogado mas o atleta vive do corpo né também fisicamente ele não vai conseguir performar aí hoje cara né Jontas falando tudo que ele passou aí a gente tá com muito bem nos atletas para hoje o preparo fiz a condição do atleta hoje é fundamental antigamente ia mais um talento hoje não chega né o Bernadinho fala cara eu quem trabalha mais o trabalho nesse tá vendo quando o talento no trabalho então sim é para ação física é tão diferente não dá para a gente não tem dá para comparar aí boa próxima pergunta do Jonatas de novo tem algum clube que gostaria de ter jogado e você é torcedor de que time assim de infância sem fazer todo é todo eu recebo essa essa pergunta não é eu não sou eu acho que eu acho que eu tô assim o time rival do time que você começou hein ou não pior que não eu sempre recebo essa essa pergunta mesmo aí quando qual time você torta minhas filhas até minhas filhas me perguntam papai que time você torta eu falei o filho realmente seu papai não é mas tem um time as crianças assim não de criança frequentava o mineirão né torceu porque meu o meu pai tá o meu irmão né como pai para mim que ele chegou é atleticano fanático né toda então eu sempre me tava lá para ver o galo né para ver o Atlético Mineiro jogar mas depois eu fui para o Cruzeiro então aí meio que né eu parou eu tô jogando mas time assim que eu tô que eu gostaria de jogar que eu tinha gostaria de ter jogado é o Madrid Barcelona mas isso aí não é só eu é todo mundo mas tem sim tem sim é o Madrid é o time que eu gostaria de jogar lá acho que é galácticos é o time que realmente o que legal que legal e essa para o Bruno não sei se é a última mas vamos lá como a estrutura de um clube grande ajuda no seu trabalho cara situou bom clube grande e não só no seu trabalho mas para atleta também cara muda totalmente totalmente porque preparação para ação física e tudo mais falando da parte física né que eu eu sou formado na área e você trabalhar com nós nessa área quando o clube grande ele tá engajado com respeitando que você tá ajudando o atleta igual é o que foi latina o trabalho do atleta ele é ele é bem 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 que estão ele o atleta a gente tem clubes que não gosta sim igual a nova da Alemanha já não gostava achava ficava não porque você tem que ter um preparador físico por fora você gosta ruim dele é muito bom e ficava essa briga aí nem teve até essa briga também com o Rick que foi o filtrar para que a gente levou então mais por cultura né mas quando o clube tá hoje a gente conhece alguns até vários personagens aí Flávio Túlio cima então quando o clube compra ideia sabe que vai ser bom para o atleta cara mas total diferença que o atleta vai render então é o clube quem não quer o atleta rendendo dentro de então total diferença perfeito trabalho vocês tem mais alguma pergunta finalizou ali Jonas Qual foi o marcador mais difícil que você já já enfrentou o Sérgio Ramos é falar isso agora não Sérgio Ramos o eu creio que o pepe pepe é o pé foi mais me dificultou mais do que o Sérgio Ramos porque na época eu só vou explicar porque o pepe porque apesar que os dois jogaram juntos esse jogo né jogou pepe e Sérgio Ramos é quando ele contra o Madrid então o que o Sérgio Ramos cara quando ele joga tem jogos que ele vai né que ele vai tipo com a motivação enorme mas tem jogos que não é tipo joga ali tranquilo e contra nós foi um jogo que ele realmente jogou muito tranquilo eu realmente tocava a bola realmente e eu só controlava agora o pepe não o pepe todos os jogos ele vem para ele é isso foi eu e foi mais realmente o que o zagueiro que mais me dificultou ali quando eu tava no meu querido na Espanha foi legal e aí boa Jonas ainda Qual a importância do Bruno na sua vida acho que você já falou aí né né ela lei não vamos é o Bruno eu acho que a sinal eles tem certeza né eu acho que se não fosse o Bruno não teria chegado tão longe né profissionalmente e realmente eu não teria teria nem a metade das coisas que eu tenho né esse termo de ser financeiro né financeiro coisas materiais assim eu acho que não teria conquistado sem sem a ajuda dele então é um assunto complicado também a gente às vezes briga né quando a gente fica brincando a gente tá sempre brigando e outro dia a gente discutiu sobre isso aí e até queria também agradecer o Jonatas aqui publicamente por tudo né porque a gratidão é mútua né porque é fácil falar né depois aconteceu mas e eu também eu também acho que não existe um João sem o Bruno eu acho que a grande lição é essa porque talvez ele igual ele fala talvez ele teria jogado em outros clubes inclusos maiores talvez eu estaria em outro lugar mas e aí quem tu vai falar né eu acho que Deus uniu a gente lá atrás teve um propósito lá em 2000 a gente chegou no Cruzeiro e a gente foi junto e né acho que tem a gratidão que ele tem eu também tenho né porque eu acho que eu cheguei em lugares aí também que eu não imaginaria no futebol né conheci pessoas estudei fiz muitas coisas aí que eu não talvez não teria feito então a resposta eu acho que não tem né cara é e será que ele estaria só que eu gostaria então é um ajudou o outro né porque legal cresceu junto aí e graças a Deus vamos vamos seguir junto aí porque legal cara não tem nem que falar esse episódio aqui ficou sensacional tá extrapolando um pouquinho do horário aí o professor que tá pegando meu pé mas meu foi foi fantástico foi muito bom ter vocês aqui agradeço de coração foi um privilégio e eu tenho certeza que vai dar muita audiência aí né pessoal vai gostar porque foi uma conversa gostosa apesar da da do tempo né né mas foi fluindo são histórias de vida que né para muita muitos atletas podem se identificar é com tudo que você passou na sua carreira então agradeço de coração pelo ter aceito convite obrigado obrigado pela oportunidade e parabéns aí pelo trabalho tamo junto obrigado vocês bom chegamos ao fim de mais um episódio aqui do depois do jogo episódio 8 com uma história magnífica é de carreira e de vida do jonas do bruno foi foi muito bom bate-papo leve descontraído e com várias lições de vida nós tivemos aqui hoje e queria aproveitar já fazer o convite para você que ainda não não nos acompanha nas redes sociais para que possa nos acompanhar em todos nós estamos em todas as plataformas digitais com o nome de depois do jogo e no Instagram estamos com o nome de gcb esportes e novas underline então queria convidar vocês para estar nos acompanhando deixando sugestões aí nos comentários de novos é novos convidados e foi um prazer estar com vocês aqui hoje espero vocês até a próxima Deus abençoe um abraço